Segura Vai matar não Cadê aquele escarval? Ah tá rir, não é não se esqueça É No instante E cara, essas pedras aí Parece que essas pedras foram colocadas aí É mesmo, é? É mesmo, é? É mesmo, é? É mesmo, é? Não está a espelha mesmo Não está batendo técnica aqui, né, cara? O cara voa aqui horas e horas e horas e horas vacio, né? Fiquei aqui, vou lá perto, saquei aqui Ah, giro! Tinha um cara em direção, sem botar um pouquinho Tinha um cara vendo só assim Mas vai dar uma visibilidadezinha ainda de noite? Ah, a gente já sabe os contos Não está com essa, né? Agora aqui também é bom que se o Caboclo perder a altitude até de um vento Acabar que tem muita área aberta aqui para pousar, né, cara? Fora área de 26 Por exemplo, muita gente já pôs ali, né? Pois é O canto, o mar para atravessar... Não, e também se na emergência é cheio de lago, cheio de área aberta, muito... Naquele lago ali eu já pôs ali, mas virando aquele lago, né? Naquela marra aberta ali, né? Algo ali É Tchau, tchau. Tchau, tchau.